Hoje é dia de mercado e nesse vídeo nós vamos mostrar pra você como é essa rotina de fazer compras no mercado com o nosso Motorhome. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Luana. Eu sou o Rodrigo. E essa aqui é a nossa casa. Nós moramos nesse Motorhome já há praticamente um ano, né? Um ano. E viajamos por vários lugares já do Brasil e mostramos tudo isso também aqui no nosso canal. Exato. E nesse vídeo é isso mesmo. Nós vamos mostrar pra vocês aqui como é essa rotina de ir pro mercado fazer compras. Será que dá pra entrar com o Motorhome ou não dá pra entrar com o Motorhome no mercado? Como é que é esse negócio de guardar compra? Vamos mostrar todos esses detalhes pra vocês, inclusive lá dentro do mercado. Vocês vão ver um pouquinho da nossa rotina aí. Os armários estão completamente vazios, vazios mesmo. Acho que vale mostrar, né? Olha só. É isso, gente. Tem quase nada aqui. Tem um vento só aqui dentro. Geladeira está vazia também. Olha isso. Tem quase nada. As caixinhas de ovos estão vazias, né? Então tem pouquíssima coisa aqui. E a gente deixou chegar nesse ponto justamente pra gente poder mostrar pra vocês como que é toda essa rotina aqui. Fica com a gente até o final desse vídeo porque no final a gente vai dar uma dica pra vocês sobre finanças, né? Porque assim, não sei se vocês sabem, mas a gente também é consultor financeiro. Nós temos cursos online sobre finanças, investimentos. E no final desse vídeo a gente vai dar uma dica pra vocês sobre finanças, que é uma coisa que faz a gente economizar ou barra até ganhar dinheiro. E é por isso que a gente está vindo fazer compra especificamente neste mercado aqui. Não é uma propaganda, tá bom? E é a nossa dica de ouro, né? É a dica de ouro do vídeo, tá bom? Então a gente vai falar essa dica aí no final desse vídeo. Não no final do vídeo, no final das compras a gente vai explicar pra vocês o porquê que a gente veio exatamente aqui nesse mercado. E aí a gente explica tudo isso melhor. Então bora, é a hora de fazer compra, vamos pegar o carrinho e partiu. Bora, gente. E antes da gente começar também eu já quero saber aqui nos comentários. Quem aí gosta de fazer compras, de ir no mercado? Ou quem assim, não gosta mesmo desse tipo de tarefa? Sim, bora, gente. Vamos lá. Pessoal, e uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar antes de entrar no mercado é justamente o estacionamento, né? Porque não é em qualquer estacionamento de mercados que a gente consegue entrar com o nosso carro. E principalmente porque a gente ocupa duas vagas, galera. E quem já acompanha a gente há mais um tempo aqui sabe que até aqui nesses estacionamentos tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, aquelas placas ali, pessoal, aquela placa ali principalmente, uma vez eu estacionei naquela vaga ali, eu fui dar uma arrumadinha e aquela placa especificamente eu entortei. Então tem que ficar muito ligado nos lugares. Geralmente, esses mercados de atacado tem estacionamentos muito grandes e não tem cancela na entrada. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. E a gente passou a vir em mercados atacados depois que a gente pegou o motorhome, porque os mercados comuns sempre tem uma cancela com limite de altura. Pessoal, e agora até vale como uma dica financeira também. O que eu faço antes de vir no mercado? Isso sempre, tá? Eu faço uma lista de tudo que a gente está precisando comprar lá pra dentro de casa, porque assim eu me concentro em ir eliminando todos esses itens que focam no que é essencial. Dessa forma, a gente acaba também não gastando tanto. Tem umas coisas que a gente sempre pega bastante, pessoal, como por exemplo, atum, milho, ervilha, porque são coisas que dá pra misturar em tudo quando a gente está fazendo comida, né? É meio que uma mistura que meio que encaixa com tudo, sabe? Então a gente acaba sempre pegando uma quantidade maior pra poder sempre ter. Três de cada. Três de cada. Isso aí. Outra coisa também que a gente costuma comprar, a gente nunca comentou isso com vocês, né? Mas a gente costuma comprar esses sprays assim, ó, de desinfetante, né? Com álcool. Pra justamente espirrar nas nossas compras, né? Quando a gente chega no mercado. A gente acaba não mostrando porque acaba consumindo um tempo grande do vídeo, mas como hoje o vídeo é sobre isso, acho que vale comentar aqui, ó. Outra coisa que não pode faltar para os amantes de azeite igual eu é sempre dar aquela olhada no setor pra ver se tem alguma coisa aqui de interessante, de oportunidade. Galera, pra quem não sabe, né? Tipo, eu gosto muito de azeite e uma das coisas que mais manda na qualidade de um azeite é a acidez desse azeite. Quanto mais baixa a acidez, melhor é a qualidade. Esse aqui, por exemplo, ó, é um azeite com acidez de 0,5%. É um azeite comum, assim como as marcas tradicionais do mercado. Então, não tá compensando tanto aqui, não. Eu já sei que todos os azeites que estão aqui são tudo 0,5%. Azeite top é de 0,2%, 0,1%. Fica a dica pra vocês aí, porque dá uma grande diferença no gosto. O Ro não gosta muito, mas eu sempre gosto de ter um, pelo menos como Coringa. Ó, outra dica pra vocês, pessoal. Quando a gente vai comprar leite, pra gente fazer as vitaminas nossas, tem vários leites daquele de caixinha comum, né, tradicional. E dentro do Motorhome não é uma coisa prática. Então, a gente procura comprar com essas rosquinhas aqui, ó. Porque aí não tem o perigo de depois que abriu, ficar na geladeira e virar. Porque já aconteceu quando a gente comprava do outro tipo. Então, a gente vai comprar o outro tipo. Gente, e pra quem se lembra aí de vídeos anteriores, o pote de alho que eu já mostrei, que o Ro comprou, olha só, é esse daqui, galera. Olha isso, vê se pode. Não tá compatível com o tamanho da nossa casa. Mas isso é uma coisa, pessoal, legal de falar também. Tem alguns produtos que eu já falei antes, que é interessante comprar um pouco maior por conta do custo-benefício. Se você consome bastante, até faz sentido, né. Por exemplo, esse alho costuma custar super caro. E... porque ele é vendido por quilo. Então, eu acabei comprando no tamanho grande, porque a gente consome bastante. E aí acaba valendo mais a pena. E aí, irmão, falta muita coisa ainda? Não, teve algumas coisas que eu não achei, mas já consegui colocar outro no lugar. E agora uma das partes mais divertidas, de fazer compra com o Motorhome, pessoal. Eu vou passando as coisas pra Lu, e ela vai guardando lá dentro. E aí, irmão, falta muita coisa. E aí, irmão. E galera, acho que vale um comentário importante também Se você não acompanha a gente faz tempo A gente comprou água hoje Mas nós não costumamos ficar comprando garrafa Toda compra que a gente faz A gente guarda essas garrafas Porque muitos dos lugares que a gente vai As pessoas oferecem água potável para a gente Ou por exemplo na Serra Catarinense Que tem água, toda torneira a água é potável Própria para consumo Então hoje a gente comprou porque a gente já está alguns dias fora Então precisamos, mas a gente procura Evitar ficar comprando muita coisa plástica Que a gente vai ter que jogar fora depois E vamos para a fase desafiadora Que é encaixar tudo aqui dentro Até que hoje está tranquilo Até que hoje está de boa Já está tudo higienizado Então essa parte aqui de cima Vai tudo nesse armário aqui E tudo que é de geladeira Eu deixei aqui em cima Que a gente vai organizar aqui E como eu falei, acho que hoje está bem tranquilo E a dica disso aqui é boa também Papel toalha semi descartável Que eles chamam Porque a gente usou Por exemplo agora para higienizar as coisas Vai jogar fora Mas os outros a gente Mantém usando na pia por um tempo Para depois jogar fora Tem economizado muito papel toalha É, e dá para lavar Aqui na pia Reutilizar Tem sido excelente mesmo Mas essas compras aqui Que a gente fez hoje Eu acho que vai caber tudo Até que hoje a gente não se excedeu Eu não achei Às vezes a gente está mais empolgado É porque a gente Tem esse truque também galera A gente tomou café da manhã Quase agora Então a gente não está com tanta fome Esse é um truque Segue a lista e não vem com fome É, não vir para o mercado com fome Porque você vê tudo Tudo é uma tentação Você quer comprar tudo Então acho que hoje a gente conseguiu Se conter um pouquinho mais Mas aí quando tem mais coisa Aí às vezes não cabe tudo aqui Aí a gente usa esse armário também Ou ali a gaveta Aí a gente tem que dar um jeito Ó pessoal E para colocar os ovos A gente comprou essas caixinhas Porque dessa forma né Como o carro fica balançando e tal Já aconteceu de quebrar o ovo aqui dentro Então essas caixinhas é bem melhor Olha cara, muito bom É, e a gente consegue também colocar assim né Um em cima da outra Exato E elas ajudam muito o espaço Como a gente tem pouco espaço na geladeira A gente tem que aproveitar ao máximo a altura também das coisas né Eu acho que nossa maior dificuldade aqui também nessa geladeira pessoal E já perguntaram isso para a gente É o congelador Porque ele é bem pequenininho né Então a gente tem que ficar assim Super ligado no que a gente vai comprar Porque senão não cabe aqui dentro né É um quebra-cabeça mesmo E pessoal, olha o que eu achei hoje no mercado Primeira vez que eu achei uma carne moída assim Ó, ela já vem nesse saco Em tablete Não sei se é boa Mas eu achei prática de colocar aqui no congelador E é isso pessoal Eu vou guardar tudo na geladeira E o rouvê guarda ali em cima né amor Vamos lá Porque eu não alcanço A missão aqui é minha Porque ela não alcança E também porque Eu já estou manjando dos Paranauê aqui já Vamos lá Essa aqui não está ajudando hein Lata de pêssego Cara, eu pego muito mal com pêssego em calda Faz tempo que eu não como Fiquei com vontade Estou com desejo de comer pêssego em calda com creme de leite Por último a gente encaixa aqui ó A batata palha E fecha Deu bom né Só que agora qualquer rolê que a gente fizer A gente vai abrir a porta e já vai ficar assim ó Porque alguma coisa vai vir pra cima Não é sempre assim? Sempre Pois é Aí sempre tem uma armadilha pra ficar esperto É isso gente Agora eu só vou acomodar essas águas aqui Atrás do banco né Que elas cabem ali Aquela garrafa ali Cabe lá na nossa garagem A gente sempre procura ter umas 5, 6 garrafas dessas Pra gente andar com bastante reserva Ah, tem esses produtos de limpeza aqui Os produtos de limpeza pessoal Guarda aqui nesse armário mesmo Aqui na parte de baixo E também tem um cesto né De frutas É que a gente não comprou Nem banana Nem maçã Nem nada Não, não compramos Mas cabe aqui também E galera Olha só Pra curiosidade de vocês Gastamos 364 reais Tá Com essa compra toda Que vocês acabaram de ver E a gente falou que ia dar uma dica pra vocês Que é inclusive uma dica financeira Né Do porquê que a gente compra Nesse mercado especificamente Não é só esse aqui Que dá pra fazer isso Tá pessoal Mas essa é uma dica Que a gente dá dentro dos nossos cursos E assim ó Pra vocês saberem Nós vamos sempre em mercados Que aceitam cartão de crédito Tá bom Essa é uma dica válida Pra quem tem as finanças pessoais Organizadas Tá bom Não vale usar o cartão de crédito Como um complemento da sua renda Claro Sempre tem que ser usado No limite do que você ganha Tá bom pessoal Porque senão vira uma armadilha Mas o cartão de crédito É um excelente instrumento Para que você possa Acumular milhas E transformar isso Em mais viagens E em dinheiro pra você Ou em dinheiro pra você Na verdade Tudo que a gente pode Em relação ao que a gente paga Os lugares que a gente vai A gente concentra tudo No nosso cartão de crédito Eu acho que é quase que 100% E essa que é uma dica valiosíssima Né Porque a gente faz um controle Das nossas finanças E porque a gente sabe Que essas milhas Depois elas se transformam Em dinheiro Ou viagens Ou produtos Enfim Isso É dinheiro Que eu falo dessa forma Isso E muitos atacados Eles não aceitam O cartão de crédito Então a gente escolhe Apenas os que aceitam Isso Essa é uma excelente ferramenta Um excelente instrumento Tem um jeito certo Tem técnica pra fazer isso Tem as coisas que você Precisa saber Né Pra usar essa técnica Essa Esse instrumento Essa ferramenta Como algo que Que seja a seu favor E isso a gente ensina Pros nossos alunos Mas fica a dica pra você Tá bom Se você não sabe Mais sobre isso É legal Você primeiro Organizar suas finanças Pra depois Começar a pensar Em usar uma estratégia De acúmulo de milhas Com cartão de crédito Pra que você não se perca Nesse instrumento Tá bom Que é muito bom sim Cartão de crédito Não é um instrumento ruim É um excelente instrumento Pra você poder Acumular alguns benefícios Exatamente Tem muita gente Que se engana Ainda em relação a isso Acha que cartão de crédito É um vilão Mas na verdade Não é isso Então é isso galera Agora a gente tá Partindo Pra Serra Catarinense Novamente E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo Totalmente de rotina E também Com algumas dicas financeiras Pois é pessoal Se gostou desse vídeo Aproveita Deixa o like aqui no canal Se inscreve também Aqui se você não tá inscrito ainda Ativa as notificações E também Deixa um comentário aqui Pra gente saber O que você achou Se você tem alguma dúvida Se você tem Alguma opinião diferente É sempre bom A gente compartilhar Aqui embaixo E a gente trocar essa ideia Tá bom A gente se encontra então Nos próximos episódios Sempre com muita paz Muito amor E muitas viagens Tchau galera Tchau